Olá, boa tarde. Como está tudo? Está tudo bem? Mais um dia, não é? Que tem que se cozinhar, tem que se fazer tudo e mais alguma coisa. Olha, eu assei costela. Eu tinha comprado até moelas, mas assei assim costela. Estão vendo? Ora, eu não fiz arroz, não fiz nada. Esse é assim, esse é assim de costela, que é carnudinho, pronto. É costela. Mas há umas costelas assim muito rapadinhas e há outras que não são assim rapadas. É costela com carninha e eu assei. Eu não fiz, assei com uma batatinha e nada assim de torrada. E quero dizer, vou tirar para o meu pratinho. Toda a gente sabe que a costela, diz bem, para acompanhar a costela, diz bem, um pouquinho de ananás, não é? E eu vou tirar para o meu pratinho. Eu tenho ali ananás e vou tirar para o meu pratinho. É uma costela, um cozinho assim, com carninha, estão vendo? Mas eu não quero muito, porque sou sincera. Olha, estão vendo? Ela está bem, é sim, bem terrinha. Mas é coisa, é de suíno, a costela é de suíno, está bom? É de suíno, pronto. Isto hoje é o meu almoço, uma coisinha bem banala. Bem banala. Eu vou, vou-vos mostrar. Vou-vos mostrar o meu pratinho. E eu volto já, está bom? E espero que vocês vejam até ao fim, está bom? Assim, dá um bocado. Eu estive com uma amiga no meu YouTube, que ela é monetizada já há bastante tempo. E é como ela diz, as visualizações não ajudam, mas os vídeos dela até são grandinhos, mas por causa dos comerciais. Mas se vissem até ao fim, não é? Ainda se não tivesse muita visualização, mas se estivessem até ao final, ela de certeza, ela e tantas outras como ela, monetizadas alcançariam as horas, por certo, não é? E ver os comerciais para dar alguma coisinha, não é? Para elas, porque elas devem trabalhar muito ou não, é só, na realidade, é aquilo, aquilo que eu como. E nada mais, mas por certo, elas gastam dinheiro, não é? E por tal motivo, merecem que, merecem. Então, pronto, se fazem ali mais ou menos um pacto entre amigos e se inscrevem no canal um do outro, merecem ter um pouco de respeito, porque são pessoas monetizadas. Todos nós nos temos respeito uns pelos outros, não é verdade? Então, é assim. Eu vou fazer o meu pratinho e mostro já para vocês. Está bom? Então, até já. E aqui está, o meu pratinho. E eu, se isto for tudo, não é? Eu já dou-me muitas graças a Deus. Pousa um bocadinho de danado. Tenho aqui, assim, a lata cheia, até porque mostrei para vocês outro dia das minhas contas, que é, até vamos comer muito mais assim, enlatado. E isto é o meu prato, é o meu ano. O meu almoço, como eu vos disse, ele é assim, ó. É assim. Carnotinho. E aqui está. Puxou uma rodinha de ananás. Meus amigos, vejam até o fim. E aqui, assim, e isto, para isto, já vou batatinha, mais ou menos, não é? E pronto, isto é um bocadinho de costela. Isto são mais ou menos cinco minutos. E nem vos mostrei como preparei, mas o meu preparado é sempre como vinho. Aí eu pus vinho Mateus. Foi vinho, José Mateus. No tempero, tem páprica, tem alho, tem pimenta branca areada, e sal e um pouquinho, um pouquinho de tempero. Daquele que se compra naqueles boianzinhos. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui assim. Eu tenho. Próprio. Um pouquinho. Mas ele até é bastante assusticado. E é isto, meus amigos. Vejam até ao fim. Não vos custa. Principalmente àqueles que vão em mim, não é? Porque eu vejo o vosso vídeo tudo, tudo, até ao fim. Tudo. Comerciais, tudo, tudo, tudo. Podem crer que às vezes os vídeos moram quase meia hora, consequenciais. Então, até à próxima, se houver. Uma próxima, não é? Até à próxima. E Deus abençoe a todos. Pai, para todos. Deus vos abençoe.